Só eu fico assim louco Só eu fico assim todo louco com seu sorriso Se temos ou não tempo pra te encontrar Sei que vale a pena perder o seu tempo comigo E eu vou ter sempre a voz e a razão Também meu coração Pra dizer que todo amor é só seu Eu não esqueço aquele beijo E todas as canções que fiz pra você Só eu fico assim louco por te esperar Só eu fico assim todo louco com seu sorriso Se temos ou não tempo pra te encontrar Sei que vale a pena perder o seu tempo comigo E eu vou ter sempre a voz e a razão Também meu coração Foi embora todos os meus medos Eu busco e falo o que penso Quem me espera para a briga inteira é você Eu vou ter sempre a voz e a razão Também meu coração Também meu coração Foi embora todos os meus medos Eu busco e falo o que penso Nem me espera para a briga inteira é você